E aí, o aniversário, edição de aniversário. Isso aí, dois anos de Vila Anime, um evento que mudou a cara dos eventos de anime. Veio que vários eventos hoje pegam algumas ideias nossas que nós inventamos ou passamos a trazer para os eventos, o evento pequeno, que mudou até o modo de pensar dos eventos grandes. Dois anos e a gente ainda tem muita coisa para mostrar para a galera. Fala das paradas que você traz que não tem nos outros eventos. Hoje aqui, a gente está com a presença do Rodrigo Rossi, já tocou em alguns eventos, cantou do CDZ Lost Gambas, do Dragon Ball Kai. Temos aqui Cama Elástica para adultos e crianças. É uma coisa única, ninguém bota, qualquer um pode pular. Tem uma arena pilopática, a famosa Guerra de Travesseiro. Nenhum evento do Rio tem, só o Vila Anime tem. É um dos brinquedos de maior sucesso dentro do evento. Então, quer dizer, a gente traz toda a mecânica, batata de cotonete, traz muitos expositores, faz uma bagunça danada. Tem arena medieval. Caça ao tesouro. Caça ao tesouro. Tem gente que fez a caça ao tesouro, mas não é a mesma coisa, porque não tem esse pirata aqui, o barbudo, entendeu? Não tem. Sem esse pirata, não é caça ao tesouro, tá? Não aceite imitações. Caça ao tesouro só no Vila Anime. O nego tenta fazer, mas não consegue. A brincadeira... O Vila Anime é isso. É a galera, o público, é a atração. Todo mundo tem que vir aqui brincar, zoar, se divertir, correr. Ah, aquela loucura. E é isso, cara. A gente faz o evento com o público. A gente não quer todo mundo sentado aqui olhando as paradas. A gente quer, tipo assim, que todo mundo se divirta. Que pule, corra, brinque. É isso. O Vila Anime tá aí, tem dois anos. Fala dos lugares, Ricardo. Tipo assim, você tá fazendo Cassino em Bangu. Hoje a gente tá no Bangu, né? Cassino em Bangu. O evento foi muito bem recebido em Bangu. Esse ano a gente fez várias edições do evento em Bangu. Chegamos a ter um público de mil pessoas em Bangu, quando fizemos no Bangu Atlético. E pra nós, que sempre tivemos uma média de 300 a 500 pessoas dentro do evento, quando batemos mil, achamos aquilo fabuloso. E foi uma coisa constante de crescimento. Hoje, que horas são? Vou te falar a hora. Três e meia. Hoje, três e meia, a gente já teve, passando aqui pelo evento, uma média de 600 pessoas que pagaram para estar aqui. Fora aqueles que entram de graça, que são convidados, expositores e tal. Então, quer dizer, a circulação é grande. Então, é uma parada que tá sendo legal pro evento. É divertido fazer o Vila Anime. Eu me divirto fazendo o público, se diverte, vindo no Vila Anime. Fosse pra foto. Fosse pra foto. Então, quer dizer, é uma parada sensacional. Eu adoro fazer isso aqui. Eu acho divertido. Aqui a gente tem um workshop de mangá com curso mesmo, entendeu? Com professores. Não é um garotinho. Não é ninguém. É um professor. É um curso arte final. Então, isso é divertidíssimo. A galera vem. Eu adoro. Temos o Cineminha, temos a sala K-pop. A gente faz a nossa parte. Cineminha, há muito tempo que você não vê evento. Tipo, se você tem os eventos, não tem mais o Cineminha. Isso é importante. Sempre que a gente tem um espaço pra botar, a gente bota. Então, porque a gente, quando fez o evento na Vila da Penha, exibimos o filme Malditos Cartunistas, do Juca. E o Juca, mas o pessoal do Lago Karate, estava presente, exibindo o filme. A gente não baixou na internet, ele falou não. Os diretores do filme foram no evento e exibiram o público público e conversaram com o público sobre o filme. Então, o Filanime é um evento diferente. Ele não é só cultura pop oriental. Ele é cultura pop nerd mundial. É tudo. Então, quer dizer, se você curte quadrinhos, animes, quer se divertir, vem pro Filanime. A gente vai durar uma eternidade. Vamos comemorar muitos aniversários juntos. Valeu? Fala o contato na internet de vocês aí. É só procurar, pesquisa lá no Google, Filanime. Vai aparecer um monte de coisa. Logo no início da pesquisa já aparece o blog da gente. Facebook também, Filanime, tudo Filanime. E próximas edições, já tem data? Não tem data. A gente vai dar uma descansada. Final de Ano, final de Ano, deixa o final de Ano descansar, né? A final de Ano do Filanime é o evento mais atuante que tem, né? A gente todo mês tem uma edição. Várias edições. Todo mês tem uma edição. Então, agora a gente vai dar uma descansada. Só volta em março, aqui mesmo em Bangu. A gente vai voltar em março pra galera aqui. Como a gente começou o ano, esse ano, de 2012, aqui em Bangu, e fomos calorosamente bem recebidos, nós vamos começar 2013 com o pé direito, novamente aqui em Bangu, e vamos pra Vila da Penha, vamos pra Ilha do Governador, que tamo devendo Ilha do Governador. A gente, esse ano, não foi a Ilha do Governador. Entendeu? O pessoal da Lona Cultural da Ilha, abre as portas pra gente lá. O povo da Ilha implora pelo Filanime lá. Vamos liberar aí. Eu não sei por que, a burrocracia pra isso. Valeu? Vamos liberar, porque é um evento pra garotada, pra família, todo mundo vai se divertir. E vamos fazer aí, Vila da Penha, Bangu, Filha do Governador. Vamos aí. Meia! Meia, meia, a galera tá pedindo meia. Assim que der, a gente vai fechar um evento no Meia, a galera tá pedindo, Madureira, o pessoal tá pedindo Madureira. Vamos fazer sim. O Vila da Penha é um evento pioneiro, ele circula o Rio de Janeiro todo, ele vai aonde ele pode, onde as pessoas querem. E é isso. É um público, o Vila da Penha é um evento formador de opinião. É um público novo, entendeu, que passa a frequentar os eventos de anime. E graças a Deus, toda vez que eles vêm ao Vila Anime, eles gostam do evento. E eu fico muito feliz com isso. Tá bom? Muito obrigado, Bandami. Valeu. Valeu? Valeu, Ricardo. Você aqui é meu brother de milênios. Grande camarada, os tempos do gado. Grande irmão. Valeu. Valeu. Isso aí, parabéns, Ricardo. Como é que tá o cabelo? Tudo bem? Vou filmar todo mundo. Oi, né, tchau? Oi, né, tchau? Contradação, hein, contradação.com. E eu não te entrevistei. O que tu faz com a sua cara que não fica tão clara mesmo, hein? Olha o seu time. Entrevista, oi. Oi. E aí, beleza? É teu nome? Beleza, Flávia Dante. Personagem? Grelson aqui. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Extrovertido. Eu sou completamente gay. É... Shinigami. Bom... É... No momento eu tô sem a Arla, mas ele usa uma motocera. Ele é do anime Kusutsu. Completamente estranho. Aparecem poucas partes no anime, infelizmente, porque ele é um patricinho tão engraçado. Não tem muita significância com a história. Mas é mais besteira ainda. Só isso. Montagem na roupa? O barco faz com a minha. Outros cosplays? Tem. Eu sou fã de glitch. Acto de Air Gear. Enquanto eu tô fazendo mais um agora de Prime 10. Facebook? Facebook é Flávia Dante. Valeu. Obrigadão. É isso. Maravilha. Valeu. E você? E aí, beleza? Qual teu nome? Nisi. Qual personagem? Karin Naruto. Fala um pouquinho dela pra mim. Bom, a Karin, ela é apaixonada pelo Shakespeare. Ela tem o poder de cura. Quem gosta dela, de cura. Bom, mas eu não sei se esquecer da cara. Montagem na roupa. Eu toquei na montagem na roupa também. Você que fez? Oi? Você que montou. Como é que você montou a roupa? Sim, eu comprei. Eu comprei isso aqui numa loja americana. A sapatilha eu ganhei de presente. Essa blusa eu mandei fazer. E o sobretudo eu já tinha. É fácil. Legal. Você já fez outros cosplays? Não, ainda não. Mas tem outros planejamentos. Como o Ciel, que é o meu próximo cosplay. Contato de internet, Facebook? Bom, nisso, vamos, Facebook, MSN, Fora, The Line, Sangô, arroba o time em Hong Kong. E aí, velhão? Opa. Tudo bom? Beleza? Qual o teu nome? Jorge. Qual o personagem? Kurahara. Fala um pouquinho dele pra mim. Olha, ele era o ex-capitão Shinigami que foi expulso da Societe porque armaram pra ele e o Weizen, que é o vilão da história, armou pra ele desde que ele fosse expulso. Aí ele fugiu pra não ter seus poderes roubados e ele continuou seus projetos na Terra. Entendeu? Ele que ajuda o Iti, que é o personagem principal, a se fortalecer e ajuda a desenvolver a história. Bacana. Montagem da roupa. Fala um pouquinho na montagem da roupa e acessórios. É o Danuki, que é a velha de pau, a espada, que é a roupa de baixo, o sobretudo por cima, e o Chateauzinho. Você montou tudo sozinho? Montei tudo sozinho, demorou uns 4, 5 meses pra fazer tudo. Legal. Já fez outros cosplays? Já, esse é o meu quarto cosplay. Fala alguns outros aí. Eu fiz o Naruto, fiz o Seixomaru, fiz o Chino e eu tô com um projeto pra fazer agora que vem de vingança. Contato de internet, Facebook? É gama.sanin.com.br Não, 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 não. E ela teve roupa no museu, da Berrona, que é a casa. Então, juntou-se, exatamente. A própria jornada, o teu, o Sebastião. Bacana. Montagem da roupa. Fala um pouquinho na montagem. Você montou sozinho? Como é que você montou a roupa? Montagem da roupa. Explica pra quem pra mim a montagem da roupa. Eu tenho um sapato, o que você montar a fazer, o cantado, a roupa, tudo isso, e a peruca, tudo estilizada por mim também. Legal. Outros cosplays que você já tem a fazer? Eu já fiz o Rádio Sininho Bico, do Bacaloide. Já fiz... O que eu sei bem? New York, do que está? Já fiz Gisele do cantado, da Disney. Internet, Facebook? Facebook é a Paula Liz. Mas parece Gion e Delpho. E... Top. Bacana. Vou fazer mais torcina. Sim. O Dr. Ed vai mostrar como é que é que vai vestir lá. Então, vocês, seus players, prestem atenção. Porque aqui, vocês vão fazer um palco, tá bom? Pessoa entrava, não perde um pouco na entrada Cuidado com a chave, não deixe o negado que eu preciso morrer Não quero óbvio aqui Cai, vou fazer o rei Pessoa, vamos pro meio do palco, vamos parar Pra primeira parte Enxerga aquele copo Vira Pouco se corta Tá por posto? Pouco se final Agradece e sai pelo mesmo lugar que entrou Foi difícil? Pouco se finaliza Pouco se finaliza Obrigado.